Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, hoje 15 de outubro, feliz dia a todos os professores na capital, no interior, em todo o Brasil, no mundo inteiro, a gente tem hoje uma materinha especial pra homenagear os nossos professores. Mas eu já começo a edição de hoje com os nossos destaques, tudo que foi manchete na madrugada e nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, vamos ver? Na Zona Leste, incêndio em Lanchonete deixa três pessoas feridas, houve perda total no imóvel. Mais de 50 municípios do Amazonas podem ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado por falta de transparência no uso do dinheiro público. 52 prefeituras não estão cumprindo com os critérios estabelecidos pela lei. Ministério Público denuncia prefeito de Parintins pela contratação sem licitação de atrações musicais durante o Festival Folclórico de 2008. Foram gastos mais de 200 mil reais. Ministério do Desenvolvimento Regional libera 1 milhão e 300 mil reais para Manacapuru. Polícia continua investigações para saber de fato quem matou o engenheiro Flávio Rodrigues. Esta semana, novas testemunhas devem ser ouvidas. E neste Dia do Professor, nossos repórteres contam a história de uma jovem que se espelhou nos pais para seguir carreira nas salas de aula. O começo esta edição do 6 Horas Notícias falando sobre o caso Flávio Rodrigues, assassinado no último dia 29 no Tarumã, Zona Oeste, aqui da nossa capital. Esta semana, a polícia deve ouvir novas testemunhas para saber quem de fato matou o engenheiro. Nesta segunda, suspeitos de envolvimento no assassinato de Flávio Rodrigues dos Santos continuam sendo ouvidos pela equipe de investigação da polícia. Os seis suspeitos ainda estão presos temporariamente por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 15 até a conclusão do inquérito policial. Segundo a polícia, outras pessoas que estavam no dia do crime ainda serão ouvidas. A defesa afirma que a mãe de Alejandro não é alvo de investigação e não tem motivos para prestar depoimento. Ainda segundo o advogado da família Valeico, o resultado do exame de corpo de delito confirma a versão apresentada por Alejandro, que homens encapuzados teriam invadido a casa e que deram coronhadas na cabeça dele. Os exames apenas apontaram no primeiro momento que houve o machucado na cabeça e no segundo momento que ele estava bem. Contudo, há contradições nos depoimentos. Não, não temos ainda o resultado do exame de corpo de delito dele ainda. O prazo de encerramento do inquérito policial sobre o caso de Flávio expira no dia 30 de outubro. Ontem à noite, várias pessoas viveram momentos de pânico durante um incêndio que destruiu totalmente um restaurante no bairro Cidade de Deus, que fica na zona leste de Manaus. Três pessoas ficaram feridas. Daqui a pouco a gente vem ao vivo com informações com a Bárbara Mitoso, que está se deslocando neste momento, está chegando no local deste incêndio. As informações que nós temos é de que uma pessoa teve alta, mas duas pessoas permanecem hospitalizadas ainda em estado grave. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar ao vivo sobre esse incêndio que causou pânico ontem à noite na zona leste da nossa capital. E agora falamos sobre um assalto cinematográfico. Uma agência da Caixa Econômica Federal teve o cofre arrombado por bandidos aqui em Manaus. Tudo foi arquitetado. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O local parece cena de cinema. Os criminosos fizeram um buraco na parede para arrombar o cofre desta agência bancária na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O furto aconteceu por volta de 2h30 desta segunda-feira. Segundo a polícia, os ladrões entraram por este prédio abandonado, que fica nos fundos da agência bancária. Os vizinhos ainda chegaram a ouvir barulhos, mas não imaginavam o que estava acontecendo. E os proprietários do imóvel, eles já haviam isolado parte do prédio para evitar o acesso de usuários de drogas. E aqui a gente sofria bastante com a questão dos furtos, né? Então, furto de parte elétrica, hidráulica, os vândalos, os usuários de drogas, eles sempre vinham para fazer uso de entorpecente e furtar também o que tinha aí disponível. A quantia levada pelos criminosos não foi confirmada. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. E os crimes não param por aí, na nossa cidade, um pistoleiro de uma facção criminosa foi preso quando pretendia cometer um ataque, sabe aonde? Na zona sul de Manaus, novamente. Esse homem estava em posse de um carro roubado quando foi abordado pela polícia. O homem que esconde o rosto na delegacia é Afonso de Oliveira Lamonge. Aos 24 anos, ele já coleciona passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Na noite desta segunda-feira, ele foi preso novamente. Os PMs faziam patrulhamento na rua General Glicério, na Praça 14, quando perceberam o condutor deste veículo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, eles encontraram dentro do carro um revólver calibre .38. E ao consultar a placa do carro, descobriram que se tratava de um veículo roubado. O carro foi tomado de assalto há um mês por uma dupla de criminosos na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O bandido, preso nesta noite, não foi reconhecido pela vítima. Ele entrou duas pessoas já no fim do expediente e chegaram já abordando, apontando a arma, recolhendo os celulares dos funcionários, o meu e a chave do carro, o notebook e levaram tudo. Segundo a polícia, Afonso pretendia cometer um homicídio quando foi abordado pela polícia na região sul de Manaus. Ele informou que essa arma seria usada no ataque a outra facção criminosa naquela zona da cidade, que ele estaria aguardando outros membros da sua facção para realizar esse ataque a outra facção rival. O suspeito foi autuado por receptação e porte legal de arma de fogo. Muitas ruas da nossa cidade permanecem ainda cheias de buracos, não é verdade? O prefeito aqui da nossa capital anunciou ontem investimentos de 100 milhões de reais para obras de recapiamento das ruas e também obras de tapa-buracos. Pelo menos 4 mil ruas aqui de Manaus vão ser recuperadas. Algumas ruas da capital estão assim, esburacadas. E no intuito de eliminar os buracos, a prefeitura de Manaus tem feito o recapiamento das ruas. Porém, nem todas vão poder ser recapiadas e vão receber operações de tapa-buraco. Não se pode recapiar a cidade inteira, então ele vai servir para cobrir várias lacunas do recapiamento que ainda não foi feito. A execução desta operação vai se estender por seis meses. São mais de 4 mil ruas de diferentes zonas da cidade que vão ser contempladas com as obras de tapa-buraco. O projeto abrange 480 comunidades e deve começar aqui, no bairro Nova Floresta, na Compensa e no conjunto Cidadão 10. Vamos entrar para fazer todas as ruas dessas comunidades, acabando uma, passamos para as outras. Os recursos para pagar a operação vieram do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica Federal. A partir de hoje, dia 15 de outubro, a unidade móvel Sesc Saúde da Mulher vai estar no centro de convivência do idoso que fica lá no bairro Aparecida. A Cheia Vina Nascimento está lá ao vivo e traz as informações de como vão funcionar esses serviços. Não é, Cheia? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. É isso mesmo, Mariana. E eu estou aqui com o enfermeiro Evandro, que é responsável pela carreta, que vai explicar melhor para a gente como é que vai funcionar durante esse mês de outubro a carreta aqui no centro de convivência. Enfermeiro, como é que as pessoas fazem para se inscrever a um agendamento, a idade permitida? Bom dia, bom dia a todos. Então, a Unidade Móvel do Sesc vai estar aqui no CCI da Aparecida. As mulheres que vão querer realizar os exames de mamografia e preventivo, lembrando que a gente está no outubro rosa, então é interessante que a gente faz alusão a essa campanha. Ela precisa trazer os axéritos desmunidos de documentos de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Trazendo essa documentação, ela consegue ajudar conosco os exames de mamografia e preventivo. A gente tem umas restrições de faixas etárias. Para a preventiva, a gente atende de 25 a 64 anos. E para a mamografia, de 40 a 49, requer essa mesma documentação, só que precisa de encaminhamento médico. E as pacientes de 50 a 69 não precisam do encaminhamento médico, somente a documentação. Há um limite de vagas por dia ou não? A quantidade que se inscrever? Então, os nossos agendamentos são contínuos. A gente não limita a vaga. Então, a gente fica de segunda a sexta aqui, com as agendas abertas. Então, o público que quiser vir agendar, ela não vai enfrentar fila. Tem disponibilidade de vaga para todos. Você estava dizendo que vem de zonas por zonas, né? Já fez no interior. Qual é a meta para a Zona Oeste? Então, para a Zona Oeste, a gente atendeu no início do ano. A gente atendeu em torno de quase 3 mil exames, tanto de mamografia quanto preventivo, juntando os dois. Aqui na Zona Sul, a gente vai atender mais ou menos em torno de 2 mil pacientes também. Obrigada, enfermeira. Então, Thaí e Mariana, para as mulheres que querem fazer o exame preventivo de mamografia, só é procurar o centro de convivência da Aparecida. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia Evna Nascimento. Daqui a pouco a gente volta com você com mais informações. Uma boa oportunidade, viu? Para fazer o seu exame hoje gratuito. Qual é o Manaus que você quer para o futuro, hein? Dia 24, a nossa capital completa 350 anos de existência e nossos telespectadores mandam para a gente os vídeos, dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus melhor, com trânsito melhor e com mais infraestrutura. Um trânsito melhor, eu também quero. Você aí de casa pode mandar o seu vídeo para a gente com o celularzinho em formato horizontal. Grava e diz para a gente qual é a Manaus que você quer para o futuro, que até o dia 24 nós vamos mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. E você vai ver a seguir, neste dia do professor, nossos repórteres contam a história de uma jovem que se espelhou nos pais para seguir carreira nas salas de aula. Agora em Manaus, são 6 horas, qual é o horário, produção? E 12 minutos, dia de muita chuva nessa terça-feira. A gente volta já! E eu acho. E aí E aí E aí E aí